Muito bem, 8 horas 38 minutos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco esse programa estará disponível aí em podcast, então fique atento, hein? Sobre as notícias de campos, já informamos mais cedo sobre o trânsito também, várias ruas seguem no dia de hoje com obras, inclusive aqui a Tenente Coronel Cardoso, altura aqui do batalhão, vai estar interditada daqui a pouco, a própria Saldanha Marinho também, próximo ali à Rua do Gás Vai, também está interditada, já está, né? A partir de 8 horas recomeçam as obras, então para você que é motorista, atenção redobrada e sempre a gente indica aí paciência para que você não se estresse aí demais no trânsito, sabendo que essas ruas já estão fechadas, interditadas. Eu moro ali perto, é interessante que tem as placas de sinalização, tem tudo, ó, rua interditada, Saldanha Marinho interditada, e os caras acham que vão encontrar um jeitinho para passar por ali. Aí vão, passam, passam pela primeira placa que está só em meia pista, por conta dos moradores dali da região. Aí chegam lá na frente, não tem como passar, que as máquinas e os caminhões estão atravessados na pista. É impressionante. Ah, meu pai, mas aí a gente avisa aqui para evitar principalmente a Formosa e a Saldanha Marinho nesses próximos dias aí, porque nesse trecho que a gente falou, porque está bem complicado ali. Agora, só uma dica aqui, antes de voltar a falar com o doutor Paulo Lázaro, seria muito simpático, simpático, talvez até mais do que isso, mais agradável se a Prefeitura ou a Águas do Paraíba colocasse um caminhão desse de molhar, um caminhão pipa, né, com aquele regador, para dar uma olhada durante o dia no asfalto que foi quebrado e onde foi colocada ali a terra. Os carros passam e levantam um poeriço, os moradores aqui da Formosa, porque a obra para durante a noite, né, a tardia e só volta de manhã, então os carros voltam a passar normalmente ali. E é um poeriço ou aonde reabre, porque primeiro a Águas do Paraíba está refazendo a tubulação ali, aumentando a capacidade, aquela coisa toda. E depois é que vai vir em alguns trechos, como é o caso que eu estou citando aqui, a Formosa e Saldanha Marinho, está trocando tudo. Então, se puder, é uma sugestão só, tá, nem uma cobrança, nem crítica, pode ser uma crítica, mas é uma crítica positiva. É uma ideia aí para a Águas do Paraíba e também para a Prefeitura. Dá um caminhãozão daquele, passa ali, dá uma molhada, né, baixa a poeira. E, inclusive, tem aqui o pessoal que trabalha com aquele polimento e vitrificação de carro. Ah, meu filho, aquilo para você polir o carro ali naquela poeira, é complicado. Bom, são 8h42, o programa tem o prazer de receber hoje o Paulo Lázaro Garcia, Físico-Médico e Coordenador Técnico, gestor do setor de Radioterapia do Hospital Álvaro Alvim. Doutor Paulo, tem uma outra pergunta aqui do grupo de WhatsApp, e ela é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapuana, deixa eu só achar aqui, a Silvana Venâncio. Ela diz aqui o seguinte, doutor Paulo, o câncer ainda continua uma doença bastante grave, e muitas vezes leva o paciente à morte, mas os avanços da medicina no combate dessa doença, e se caiu a taxa de mortalidade com os avanços. A gente já falou um pouco sobre esses avanços, né, aqui, mas não custa nada a gente tocar mais nesse assunto, e vindo aí da Silvana, uma mulher, a gente pode falar também, aproveitar aí e falar sobre a bracterapia, que é um tratamento aí também muito eficiente. E de taxa, hoje nós temos aí por volta de 50%, é a taxa de cura. Lógico, quando a gente vai falar de taxa de cura, a gente vai ter que falar algumas coisas também que a gente vai colocar, né. Então, existe cura para o câncer, mas ela depende principalmente do estágio que a doença é diagnosticada. Mas também, ela está atrelada ao tipo de tumor. Então, nós temos que ver, mesmo um tumor que seja diagnosticado no estágio avançado, às vezes ela pode ter uma alta taxa de cura. Então, não significa também que o estágio vai colocar ela em ela, ah, está muito avançado, mas está muito avançado, mas também a taxa de cura para esse tipo de câncer, ele é alto. Então, não é bem assim a questão, ah, o tamanho, não. O tamanho é uma, você vai categorizar ele, mas não significa que ele é mais ou menos, vamos falar assim, mortal para a pessoa. Então, nós temos aí, podemos ter um melanoma no dedão do seu pé que pode provocar uma metástase cerebral. Entendeu? Então, para você ver que é o tipo de, aqui a gente fala etiologia, a origem celular, ela provoca também os tipos de metástases que vão ter na pessoa. Então, eles são mais ou menos agressivos. Então, nós temos aí por volta de 50%. O outro ponto importante é que, mesmo que você tenha tratado, você tem que continuar o tratamento. falando assim, não é? Você terminou, teve, o médico vai lá te dar alta, aí o paciente vai lá, toca o sino lá, toca o sininho e fala, estou curado. Não, calma, são cinco anos para a gente estar ali fazendo rastreio com esse paciente, né? Ah, mas qual que é a taxa? 5% a 10%, nós temos taxas de um segundo também. Então, o de, que esse, volte esse tumor. Então, assim, a gente precisa cuidar após o tratamento. Então, o tratamento não é só no momento que você está recebendo a quimioterapia e não é só no momento que você está recebendo a quimioterapia, é o que fez todos os procedimentos e saiu do hospital. Então, você vai continuar sendo cuidado. Então, aí você tem períodos em que você volta e faz o retorno que vai fazer o segmento junto com o seu oncologista. Então, a gente precisa continuar após. É, tem todo um período aí, né? De tratamento, tem o pré, tem o tratamento e tem o pós, né? É. Falando sobre a cura, existe a possibilidade da ciência um dia descobrir um tipo de... Porque eu não sei qual a quantidade de câncer que existe, né? Mas existe a possibilidade da ciência um dia chegar lá? É sempre um fator que, quando a gente está conversando numa roda de amigos, e aí sempre eles falam, pô, Paulo, já não tem a cura e o pessoal não soltou? Aí eu explico. Porque é um pouco complexa a situação, porque as células do seu rim são diferentes das células do seu fígado. Então, quando a gente encontra algo para o rim, a gente não consegue encontrar algo para o fígado. A gente não consegue a famosa mistura de medicamentos que te dê a forma de sucesso. Não existe a panaceia, né? Então, não tem como eu misturar um monte de medicamentos e aí trazer a cura para tudo. Então, a gente vai conseguir avançar, como a gente está avançando em alguns tipos, como mama, como a gente está conseguindo avançar na questão do colo de útero. Mas, outros, às vezes, a gente está um pouco ainda atrasado nessas questões de levar a cura até o paciente através de algum método, de algum medicamento. Então, é difícil. Porque a gente está lidando com a questão do DNA, né? A gente está falando de uma questão de alteração celular. Então, não é algo tão assim, não é questão apenas de ter um receptor ou não. Quando você está com uma febre, você vai ter o receptor para ter certos tipos de medicamento. Ele vai lá, você toma aquele tipo de medicamento e você vai ter que ter o receptor e é curado, né? Então, você está associado ao receptor. No caso da genética, não é bem assim. Você tem outras transformações, né? É, não é um vírus, né? É, você tem um ponto, que é a P53, que é uma enzima, que ela faz todo esse reparo ou não reparo, ela que desencadeia ali. Então, mas aí você vai pegar o seu rinho, você vai precisar fazer um novo estudo para que você veja como que ele vai se comportar. Então, a gente vai conseguir avançar no futuro? Eu acredito que sim. Mas pode ser com substituição de ovos por outros tipos de materiais? Eu não sei. Pode ser. Eu tenho alguns estudos já com ovos plásticos, entendeu? Então, se a gente conseguir fazer isso. Mas mesmo assim, a gente vai ter que fazer o rastreio, porque às vezes você já está tendo um prolongamento dessa doença, a extensão dela já está em outro local. Então, é muito difícil você dar cura para todos os tipos de câncer. É, nós já perdemos muita gente por tuberculose. Hoje, tuberculose, você cura ficando em casa, se alimentando bem. Isso. Não é? Até chegar a esse ponto, ainda está distante. É, porque é o tipo de agente da tuberculose, né? Então, assim, o que eu falo, pessoal, assim, pô, se você tratou o câncer, se você tratou o câncer de pele, use chapéu com a balada, aquele chapéu de mexicano, sabe? Se você tratou o câncer de pulmão, conseguiu curar o câncer de boca, de língua, pare de fumar. Sabe? Aí, o cara, a pessoa sai da clínica e ela está lá fora já fumando, puxa o cigarro. Às vezes, a pessoa está com a traqueostomia, né? Está com aquela, aquele porém, a pessoa fuma pelo furo. É, 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 é... Isso, isso, isso é... Esses são pontos mais importantes, às vezes, né? Do que a gente trazer só a cura do câncer, né? Porque você já está ali trabalhando a cura do câncer, mas você mesmo está agredindo, né? Está causando mais toxicidade para o seu organismo. Então, você está ali provocando o seu suicídio. Não pode, né? É, aí não tem ciência que dê jeito, né? Não. Falando sobre bracterapia, o senhor comentava aqui durante um intervalo, e até mais cedo no programa, o senhor já falou que teve tratamento quase que de jovem, né? De 23 anos. Como é que é para o médico ter que fazer esse tratamento de bracterapia, né? Numa menina tão nova, por exemplo? Então, aí vem o problema que a gente, como a gente vem falando, a questão do diagnóstico precoce, né? Então, essa criança, 23 anos, essa criança que não teve a vacinação, que não teve os cuidados de ir ao médico para fazer o seu preventivo, ela veio desicariar um câncer. e essa pessoa, várias meninas que estão tratando com a gente, 23, 24 anos, 29 anos, já com esse problema, é um problema social, então, assim, vem tratar, às vezes, num estágio avançado, não quer dizer que ela não vai curar, ela vai curar, mas está avançado. Então, ela precisa, a gente precisa fazer o tratamento psicológico dela, e o tratamento psicológico dos familiares. Porque o comum da nossa vida é que o papai vá primeiro do que o filho. Então, a gente tem que cuidar de toda essa cadeia psicológica, e de conversar com esses pais para que a gente consiga enfrentar junto esse problema, né? Então, a gente tem que mostrar para eles que existe a cura, existe uma alta taxa de cura, e que, no caso do Alvoral Vinha, a gente consegue dar o suporte. Então, o paciente, normalmente, ele faz o tratamento da primeira fase no acelerador NEA, ele trata lá 25 dias, e após ele tratar esses 25 dias, ele vai tratar, fazer um reforço, um reforço com bracterapia. Aí, por reforço com bracterapia, a gente faz uma nova imagem desse paciente, e a gente vai visualizar o quê? Quanto esse tumor reduziu, Cláudio? Para você ter uma ideia de estatística de quanto ele reduz, o tamanho do tumor, numa primeira fase, numa segunda fase, tratando aqui, pelo menos, são os nossos dados, ele reduz em tamanho de 60% a 80%. Então, isso durante apenas o tratamento, porque o efeito biológico é contínuo, então, durante 3, 4 meses, ele vai ter ainda redução. Ou seja, essa paciente já teria uma melhora significativa. Aí, quando ela vem fazer o reforço com bracterapia, o que é bracterapia? A gente coloca o aplicador na parte íntima da mulher, na vagina, no colo de útero, a gente consegue chegar até o tumor em si e consegue aplicar a dose apenas no tumor. Aí, você vai falar assim, Paulo, mas por que não faz só isso? Não, não dá para fazer isso, porque, como a dose vai lá dentro do tumor, a gente poderia chegar muito próximo da bexiga, se fosse a primeira fase, porque, às vezes, o tumor é maior, a gente ia causar uma toxicidade, um efeito colateral muito grande para essa mulher. Então, trata o acelerador para reduzir o tamanho do tumor, e aí, a gente vem associado a isso, a bracterapia como reforço, e aí, a mulher consegue finalizar muito bem, porque é uma alta dose apenas naquele local, e a mulher não sente dor, porque você tendo um anestesista, ele traz uma qualidade de tratamento para essa mulher com todo conforto, né? Ela é anestesiada, fica ali tranquila, então, a gente faz o procedimento, após o procedimento, a gente libera esse paciente para ir embora para casa no mesmo dia, ela não fica internada. Então, é um regime que a gente fala ambulatorial, então, traz essa qualidade para o paciente. Então, o paciente fez esse tratamento com reforço, depois de um mês, dois meses, essa paciente está praticamente sem, livre de doença. Aí que vem o cuidado. Aí que ela tem que continuar todo aquele cuidado, porque após um tratamento desse, a mulher vai ter uma estenosa, vai ter um encurtamento da região vaginal, ela precisa fazer os exercícios, fazer os cuidados, né? E a gente sabe também que essa doença está muito associada, não é apenas a mulher que não fez o cuidado, mas ao marido também. Porque às vezes o marido leva o papiloma vírus para a mulher, leva o HPV para a mulher. Entendeu? E a gente sabe que também que a gente precisa trabalhar essa questão na sociedade, de que você cuide da sua saúde de todas as formas, né? Então, assim, muitas vezes o marido leva para a mulher, e aí os maridos também têm, e aí o marido no futuro vai invocar nele um câncer de cavidade oral, entendeu? Então, a gente tem que cuidar de todos os aspectos. Então, não é... É uma questão realmente social, uma questão de educação, uma questão de começar a cuidar dos alimentos lá no colégio, lá no maternal, né? Falando assim, né? Na hora que você está com as fraldinhas, ensinando as suas crianças, mas o que os pais fazem normalmente? Já desde pequeno, já leva o doce, já leva a Coca-Cola, já leva o chocolate. Não, então, a gente nunca fala não para as crianças, né? Então, isso vai formar um adulto já prejudicado, em termos de controle emocional e de controle das doenças. Então, tudo tem que ser pensado. A sociedade como um todo tem que ser pensado. Aí, no caso, se precisar, lógico, do tratamento, temos ali como dar o melhor tipo de tratamento. Mas é até engraçado o paradoxo. Eu estou falando do como que a gente tem que se prevenir, sendo que eu estou lá para combater, né? Ah, mas qualquer coisa tem um cara para combater que ele vai lá e salvo. Mas não é isso, não é essa questão. Bom, já que tem tudo isso, eu vou... Agora que eu vou meter carne, agora eu vou fazer churrasquinho, então, eu vou fazer uma semana para beber mais ainda. Não é isso que a gente está falando, né? Eu não sei, eu fico impressionado aí com... quando o senhor revela essa questão e fala muito carinhosamente essa criança de 23 anos, não é uma criança, né? Choca, né? Choca, evidente. O que se deve? O que o senhor atribui esse alto número ou esse número maior de meninas jovens? Falta de informação, falta de conhecimento, enfim. Falta de campanha. Falta de campanha. A campanha é essencial. Por que a gente tem hoje no Covid esse índice tão baixo de vacina nas crianças? Cadê a campanha? Cadê o incentivo? Cadê a conscientização? Teve nada. Nada. A gente não vê. Onde você viu a propaganda, né? Do... Do Gotinha falando, né? Cadê o Gotinha falando lá? Olha, a criançada, vamos lá. Cadê os incentivos, né? Cadê os carros anunciando nas ruas que eles devem vacinar? Cadê as escolas que têm que enfatizar isso? Sabe? A gente estava criando um tabu na sociedade por algo da ciência. Ah, mas a vacina é uma questão de escolha, não. A vacina é uma questão de saúde pública, uma questão de você amar o próximo. Porque se você toma a sua vacina, você não cuida só de você, você cuida da sua avó, você cuida do seu tio, da sua mãe, você cuida de todos. Então, é você... E, né? Você cuida da sua sociedade tomando a vacina. Então, quando você vê realmente uma criança de 23 anos, você vê que ela é fruto do meio que não houve informação. Não houve acesso. Sabe? Então, faltou aquela política de informação dentro das escolas, dentro das campanhas na TV. E hoje, a gente tem que ainda enfatizar a questão do Instagram. Cadê as propagandas dentro do Instagram para incentivar a vida? Sabe? Incentivo à vida. Sabe? A gente vê o TikTok tem tanta modernidade porque a gente não trabalha isso para o lado positivo, para o lado da prevenção. Tem que ter campanhas dentro dessas plataformas que incentivam o exercício físico. Mas, isso é uma coisa que, às vezes, não traz voto. Você cuidar de uma criança não traz voto. Né? Você colocar um professor que vai ensinar como o seu filho tem que se comportar diante do alimento dentro de uma escola não traz voto. É cuidar de criança. Criança não vota. Então, é mais fácil eu trazer outros tipos de políticas. É, no Brasil, a revista Exame trouxe recentemente aí 68% da população acredita em notícias de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Isso fica complicado, né? A partir de quando a gente sabe que a maioria desses grupos aí, a maioria dessas informações, né? E a maioria das fake news são geradas dentro desses grupos, dentro desses WhatsApp. É agora o Telegram, que é mais sem freio ainda, né? É, porque você vê tudo o que é na ciência, ele está virando uma questão de opinião. A ciência é ciência, ela é comprovada. Ela não é opinião. sabe? Ela não é opinião. Então, uma pessoa teve, uma criança teve um infarto lá em Lençóis Paulistas, no caso da vacina. Aí associaram isso à vacina. Né? Então, a pessoa não colocou, isso não é causalidade. Entendeu? Isso não foi uma causa. Então, você teve, quando o Ministério da Saúde desembarcou lá em Lençóis Paulistas, viram que a causa era outra. E essa menina até foi operada do coração. Então, foi um grande choque perceber que, realmente, você noticiou que a menina posta uma vacina teve um infarto, mas você não noticiou que aquilo não era a causa. E aí, todo mundo ficou na cabeça, mas tá vendo a menina, ela não pode levar meu filho, porque meu filho... Pô, cara, a menina lá morreu. Primeiro que ela não morreu, ela operou no coração, ela tem um problema no coração. Congênito. Então, assim, a gente associa tudo isso. Então, a gente começa a dar opinião em ciência. sabe? Então, hoje, nós temos doutores do WhatsApp, nós temos doutores em tudo. Doutores cheio de opinião, mas eu acho. A ciência nunca acha. Ela trabalha no nível de certeza. Ela trabalha com uma probabilidade que pode escapar daquilo, mas trabalha com estatística. Não tem como a gente trabalhar com chances e incertezas. É isso que a gente trabalha. Então, na hora que a gente voltar para isso, começar a escutar de novo o médico, começar a escutar... Então, hoje o paciente chega na frente da gente e ela já propõe já o tratamento. Sim, já passou lá pelo Dr. Google. Então, fica difícil porque você estuda tanto, você especializa, você vai para fora do Brasil, você faz tanta especialização e corre atrás da ciência. E ficou tão fácil que eu não preciso gastar nada para ir no Google. Então, eu coloco lá, vejo o que é e aí eu intimo o meu médico. Não estou falando só da nossa área, não. estou falando de outras áreas. A gente não acredita. A gente olha para o médico hoje e já é desconfiado. O que mais me assustou dessa pandemia toda foi ver médicos negando o vírus. Assim, a população negar o vírus, essa coisa toda, por conta de um político, isso aí até me deixa preocupado. ficamos preocupados todos, claro, evidente. Mas, e o pior, ainda é tomando medicamentos indicados para o político. Medicamentos comprovadamente pela ciência que não tem eficiência nenhuma. Ah, pelo menos o Brasil vai estar livre de piolho aí por um bom tempo, né? Piolho não é bom também, né? Criançada aí não deve ter piolho por um bom tempo. assim... Você vê que eles falam assim, mas esse medicamento é usado há 80 anos para outro tipo de tratamento, que é o lúpus. Ok. Então ele não causa problema, mas é a mesma coisa na questão da dengue. O medicamento que você não pode às vezes usar para dengue, né? Que ele é usado no mundo todo para qualquer febrezinha. Mas quando você tem dengue, você não pode usar, porque ele não serve para esse tipo e ele pode causar dano a você. É o paracetamol. É, não queria dizer o nome, mas é ele. Não, é o paracetamol. Tem que falar, por favor. Mas o paracetamol com dengue vai te perjudicar. Mas o paracetamol está há tanto tempo aí. Não, mas para aquele tipo ele pode dar... A gente não sabe ainda como que é a interação do medicamento. No caso da dengue a gente já sabe que o paracetamol com dengue causa problemas de hemorragia às vezes. Então assim, é a mesma coisa desses medicamentos que eram utilizados. A gente não sabia como que era a associação dele com tal coisa. A gente viu que aí que sai outro um estudo que comprova que não tem eficácia. Não, mas tem. O cara usou. Tá bom. Mas ele podia ter comido pudim. Ele podia ter comido um pouco d'água. Entendeu? E é associado a isso ele se curou. Tem a mesma taxa de cura. É a mesma taxa de cura de mascar um chiclete. É. Ou um pudim. Mas aí virou crença. Olha só. Virou uma crença. E daí não é só pra covid. O que é já muito, muito, muito terrível. Passamos de 650 mil mortes no Brasil. Mas o que é pra tudo. Vacina agora toda ela questionada. Toda ela. Eu peço assim de todos aqui que estejam escutando essa entrevista. Valorize a ciência. Não façam isso. A questão de uma vacina hoje ela foi muito mais rápida porque teve muito mais investimento em tecnologia pra você você antigamente você levava três anos pra você traçar a parte genética. Hoje como a gente já tem uma biblioteca disponível no mundo todo de DNA você leva duas semanas um estudo de três anos. Então esse primeiro ponto o que levava três anos por isso que uma vacina demorava. Então o que levava três anos leva duas semanas hoje. o que eu posso fazer se leva duas semanas? Pô, agradeço a ciência que leva duas semanas só. Não. Então que bom que bom que só leva duas semanas. Não. Hoje que nem eu falo assim um tratamento de raterapia que levava um mês e meio dois meses pra tratar hoje leva 20 dias. Não evoluiu que bom não é pra desconfiar disso. É pra agradecer pra você ver que tem estudo comprovando isso. Não é que a gente quer tratar em massa é porque a gente quer realmente trazer melhor. então foi a mesma coisa a gente tem que inverter os papéis precisa refletir com relação a ciência. E foi motivo de muita desconfiança desses negacionistas. O senhor me falou uma coisa interessante a pandemia serviu pra mostrar quanta ignorância ainda precisa ser combatida nesse mundo. Minha nossa. Bom, são nove horas e quatro minutos olha como é que o tempo voou passou rápido e parece que a gente não falou nada e que tem muita coisa pra falar ainda. Mas foi muito importante eu confesso que depois das férias voltei com o pé direito podendo contar com sua presença aqui no programa sem dúvida nenhuma foi uma das melhores informações que eu recebi nesses últimos meses com relação a questão do potencial de capacidade e de qualidade do tratamento que o hospital Álvaro Vim oferece hoje em radioterapia e tantos outros como a gente falou tem uma super equipe aí que o senhor citou então quero agradecer muito pela presença aqui desejar todo sucesso aí e espero que a gente esteja em breve contando novos números positivos aí nesse caso né de vitórias sempre da ciência doutor muito obrigado pela sua presença eu que agradeço pelo convite pra auditor disponível pra quando vocês precisarem agradecer em nome do Álvaro Vim também agradecer a todos que trabalham lá todos os dias arregaçando as mangas aí pra trazer o melhor pra sociedade campista aí pra região né que precisar pode contar comigo ótimo muito obrigado é e a equipe médica é grande mas tem a equipe de apoio auxiliar lá gigante também né é cada agradecer a cada técnico de enfermagem enfermeira que trabalha dentro do Álvaro Vim ao pessoal da portaria todos ali todos os dias você vê naquele hospital viu nos olhos sabe então isso que me faz oito anos estar aqui legal legal muito bom tá certo então doutor um grande abraço obrigado bom dia pro senhor e até breve se Deus quiser valeu nove horas e seis minutos em Campos fechamos por aqui o Folha no Ar que volta amanhã às sete da manhã com né a presença já do Aloysio Abreu Barbosa ao vivo aqui conosco também o programa tem o oferecimento de Proteus serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelari o apoio Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza folha 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 poe colha õi